A população atendida pela infraestrutura de dados espaciais basicamente iniciou-se como público de governo, entidades públicas. Contudo, a finalidade do programa é atingir também a população. A infraestrutura trata da possibilidade de todas as entidades disponibilizarem pela internet o conteúdo geoespacial que dispõe. O conteúdo geoespacial, a gente diria, são mapas e imagens com informações associadas a toda a população. O que nasceu inicialmente para atender o público de governo, que tem dificuldade de reunir todas essas informações, principalmente dos órgãos co-irmãos, uma vez que os dados estão sempre guardados, armazenados internamente, através da infraestrutura poderão ser acessados livremente pela web. Então, o primeiro resultado é publicidade, o segundo é possibilidade de visualização, tanto do conteúdo sobre o mapa, quanto das informações associadas. A população, por sua vez, já que o sistema também é aberto, se beneficiará, porque ela poderá fazer uso também da infraestrutura, uma vez que a infraestrutura também atende os princípios da lei de acesso à informação federal e estadual. O prêmio Mário Covas, eu diria que é fundamental, traria maior visibilidade ao programa e atrairia os demais órgãos a aderirem ao programa.